Fala! Oi gente! Oi gente! Oi gente! Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal! E hoje a gente vai começar as comemorações de Natal. A gente vai atrás de enfeites porque nós perdemos os nossos enfeites de Natal. Adoro Natal gente! Eu amo Natal! Nós vamos aproveitar a árvore antiga. Ano que vem a gente troca a árvore antiga. Mas esse ano nós vamos focar nos enfeites. Porque a gente já não tem nenhum. É a gente tem um prazer que é um lugar onde a gente guarda a árvore. E eu não sei onde eu coloquei. Não sei se eu guardei lá ou se eu guardei aqui. Eu sei que tem dois anos que eu estou sendo enfeite. E ficou uma árvore minimalista. Então agora eu vou atrás de comprar os enfeites da árvore. E vamos lá passar o prazer todos os carros. Vamos com a gente? Vamos lá! Gente, isso é um trasteiro. Ou seja, trasto. Posso te falar aqui que 2% é meu, tá? E o resto tudo é do trasteiro do Leandro. É, ferramenta. Coisa assim, né? Ar-condicionado. A minha árvore está aqui. Tomara que ele não saia rapidinho. Meu papai Joel, pai. Isso é árvore. Está desmontado. Agora eu quero tirar essa neve. Olha a telinha que eu vou colocar na mesa. Só que a mesa fica com tanta comida lá em casa. Que não dá. Olha que lindo é esse? Olha. 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 Vamos ver as luzes? Está feitinho da árvore. Quanto é? Cinco é quanto. É, mas é isso mesmo. Vai pagar mais ou menos isso aí. É. É, mas é isso mesmo. É. 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 Bom, resolvemos que vai ser prata e branca. Claro, vai ter luz amarela, né? Vai ter LED amarelo na árvore. Sim. E... Tô horrível pra escolher isso. Pegamos isso aqui que é prateado e brilhoso. Tem que brilhar, né, cara? Natal tem que brilhar. É. E esse aqui? É. É. Esse aqui, Lian. Esse aí, Lian. Vamos levar. Vocês viram? Eu gosto dele. Putz, esse aí vai pegar mais difícil também, né? Ô, gente. Como é que é isso? Tá barato isso aí. R$1,95. Nossa. Hoje você não pega essa estrela não. Amor, vem cá. Ai, teve que ser ele mesmo pra eu pegar aqui. Caraca, tá muito difícil mesmo. Tem uma mola aqui, ó. Estrela, Star. Uou. Que linda. Vai ficar nossa árvore. Nossa, tá bonito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Você gosta de gastar dinheiro. Eu gosto. E agora a gente vai pra outro bazar desses chineses pra buscar mais coisas. Porque a gente quer esse ano encher a árvore. Eu acho que não vai dar pra ver nem a árvore direito. Tanto enfeite. Vamos ver. Vamos no outro chino aqui agora, ó. Aqui é perto da minha árvore. Gente, o que é isso? Ai, ai. Que peço. Ai, gente. Agora eu não sei. É o prata com esse vermelho. Vermelho e prata fica bonito, né? Fica bonito, fica bonito. Beleza, então. Vamos pegar umas bolas vermelhas. Olha aqui, amor. Essa aqui tem um monte, ó. De vermelha também. Mas aí tá com a branca, né? A gente já tem uma branca. É, aí já tem. Ah, isso aqui eu vou te colocar no chão, né? Vamos ver. Eu não sei se é. Deixa eu ver. Acho que é. Deixa eu ver. Segura aqui, amor. Ah, olha. Pode ser essa, né? Claro. Acho meio empregão, assim. Mas eu fiz esse aqui, né? No quarto. E é só dois, né? Ele pode botar três pra baixo, ó. É? Esse. Ai, esse. Caramba. Ai, que lindo. Nossa, é grandão, gente. Esse grandão. Ai, esse é legal, hein? Legal, hein? Esse é quadro. É porque esses desenhos não me importam. Claro. E aqui, né? Eu gostei desse, então. Vou levar este, né? Só pra ficar mais dobrado, mais bonito. Este. Este. Espera aí que agora eu vou pegar os pequenininhos. Eu adoro os enfeitinhos. Vem, minha. Aqui. Que lindo. Olha isso que bonitinho. O que você tá levando? Olha. É porque ela é branca. Então, beleza aí. Presentinho de luz. Deixa eu ver sua mão. O que que tem? Ai, eu peguei esse fio, né? Mas a árvore é grande. A gente vai ter que montar pra poder ver como vai ficar. Então, vamos montar e a gente ver como é que é. Gente, olha isso aqui que coisa estranha. Não sei porque é isso não, gente. O boneco chama Cagão. Realmente, olha lá. Tem um cocôzinho, cara. Tem um cocôzinho aqui, ó. Vocês querem comprar isso? É. Meu Deus. É, gente. Vamos levar. Isso tudo aqui. É o último ano dessa árvore, né, amor? Essa árvore é. Ela vai ser aposentada aqui, ó. É porque a árvore é caro, né, cara? A árvore é o quê? Uns 80 reais. Euros, né? Uns 80. Uns 80 euros uma grande, né? Vai pintar, hein, Lia? Vamos montar a árvore, Lia? Assim. Quem falou, cara. Is back up. É isso. Volta Coloca lá, o papai vai ligar a luz Vão ligar a luz da árvore Vem, olha lá, é com o papai Vamos ajudar? Bom gente, esse é o resultado da árvore montada Eu acho que ano que vem a gente enfeita ela um pouco mais Por esse ano tá bom Pelo que a gente pôde também Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo